Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui pra lançar pra vocês o sorteio do conjunto Black Tamba Como prometido, a gente fez a divulgação nas nossas redes sociais, Instagram, no meu pessoal, no da Adri E aqui no Youtube, a gente também fez uma votação pra vocês decidirem o que vocês achavam melhor Um ganhador do conjunto ou dois ganhadores, um da carretilha e um da vara, certo? E como vocês escolheram, dois ganhadores, foi mais votado dois ganhadores Então a gente vai fazer assim, primeiro ganhador, carretilha Black Tamba Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Carreta top, é a carreta que a gente tá usando Foi sucesso aí, o lançamento foi muito cobiçada Beleza? Carreta Black Tamba, certo? Pra vocês, primeiro ganhador, lembrando E junto com a carreta, um boné, pesqueiros em ação, certo? Então o primeiro ganhador, carretilha Black Tamba, boné e pesqueiros em ação Beleza? Segundo ganhador galera, vara Black Tamba, certo? Vareta top, a vara 2 e 40, junto com boné e pesqueiros em ação Então, primeiro ganhador, carreta e boné Segundo, vara e boné Kitzão top aí, pra vocês, uma forma de agradecer o carinho aí de vocês que acompanham a gente Que estão sempre conosco E vamos lá, vou passar pra vocês as regras Regras básicas, bem simples, não tem como errar, certo? Primeira regra, ser inscrito aqui no canal, certo? Ser inscrito no canal pesqueiros em ação Beleza? Segunda regra Comentário, um comentário por pessoa, certo? Comentário, hashtag movidos pela pesca, certo? Hashtag movidos pela pesca Como vai estar passando aqui, certo? Um comentário por pessoa A gente não vai responder nenhum comentário Pra não interferir no sorteio, beleza? Já agradeço aí todos que comentam A gente, quando a gente faz sorteio O pessoal comenta aí, manda uma forma de carinho pra gente Já agradeço antes e depois a gente faz um vídeo também de agradecimento Mas nesse vídeo a gente não vai responder pra não interferir Beleza? Pra ser justo com todo mundo Todo mundo tem a chance igual Um comentário por pessoa Hashtag movidos pela pesca, beleza? Outra coisa Deixe o seu canal aberto, galera A gente fez outros sorteios Infelizmente, ganhadores deixaram o canal fechado O canal restrito O que é o canal restrito? Por exemplo, você ganha Se o seu canal tá restrito, tá privado A gente não consegue conferir se você é inscrito no canal Por mais que você seja Que você esteja fazendo tudo certinho A gente não consegue conferir Certo? Então deixa aberto Deixa lá que a gente vai entrar Vai conferir, vai ver os canais Aí aparece os canais que você é inscrito Solta lá escrito pesqueiros em ação Mais nada E comentar movidos pela pesca, beleza? Deixa um joinha no vídeo também Dá o seu curtir no vídeo Vamos lá, passar pra vocês as datas Comentários válidos até o dia 7 de março Beleza? 7 de março de 2021 Meia noite Comentários válidos até o dia 7 Resultados saem no canal Aqui no canal No dia 9 de março Beleza? Comentários válidos até o dia 7 Que vai ser no domingo Até meia noite Aí a gente solta o vídeo no canal Aqui na terça Como de costume Às 8 horas da noite Fechou? É isso aí galera É bem simples É uma forma de agradecer A gente prometeu também Estamos aqui pra agradecer E pra cumprir o prometido Kitzão top Top É o que a gente está usando Muita gente pergunta pra gente A gente está recomendando Porque veio Cumpriu tudo o que prometeu Beleza? Custo-benefício Top demais Vara 2,40 Carretilha Esquerda Beleza? A carreta é esquerda Certo galera? Outra coisa Dois bonés Lembrando O ganhador só vai pagar o frete Beleza? Passa pra nós Ah ganhou? Entra em contato Depois no vídeo do resultado A gente vai deixar o e-mail certinho Pra entrar em contato Passa o CEP A gente calcula certinho Só vai pagar o frete A gente manda Tudo com garantia Vai chegar na sua casa aí Carreta e boné Ou vara e boné Beleza galera? É uma forma de agradecimento Já falei Não canso de repetir É só comentar aí Movidos pela pesca Beleza galera? Tamo junto Boa sorte a todos Certo? E bora comentar Compartilhar com os amigos aí E como eu já falei Em outro vídeo nosso A gente vai fazer vídeos de sorteio Frequentemente aqui no canal Das camisas Dos bonés Da camiseta nova Que muita gente está pedindo Que é essa aqui De manga curta Certo? A gente vai estar fazendo com frequência Pra agradecer vocês Mas agora um sorteio Top Kitsão pesado Black Tamba Pra vocês Fechou galera? Tamo junto E boa sorte E boa sorteio 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 E boa sorteio